Nesse vídeo de hoje eu vou te contar o que não te contaram sobre trabalhar na maciota, trabalhar tranquilo e sossegado, beleza? Vídeo passado, que se você não assistiu, assiste aí o vídeo do Jovem Tranquilão da semana passada, que esse é o canal do Anônimo, eu sou o Cristiano e nesse quadro aqui só é uma base filosófica, mental e moral de raciocínios para que a gente possa construir uma vida da hora, longe do sacrifício, longe das obrigações, longe de fazer aquilo que a gente não quer fazer para que a gente possa fazer mais daquilo que a gente quer fazer, para que a nossa vida não tenha dias úteis e finais de semana, para que todo dia possa ser um sábado Essa é a ideia, moleque, da maciota, da coisa boa, da coisa bacana, então taça seu joinha aí, olha a vinheta, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora lá para o vídeo, né? Como eu disse no vídeo passado, o trabalho vem dessa história de décadas, séculos, milênios, de que as pessoas tinham mesmo que trabalhar ou morrer elas tinham que sacrificar, então daí o trabalho já ainda está na nossa cabeça como algo sacrificante para os seres humanos que a gente tem que fazer, a gente não tem outra escolha Mas, na realidade dos dias de hoje, com as distribuições de renda, o trabalho otimizado, os meios de produção muito bons, né? Que você consegue produzir muita coisa, se chegar ao ponto de produzir excessos, né? No minimalismo a gente estuda isso, a gente pensa sobre isso, a gente chega à conclusão de que, mano, a gente não precisa consumir tanto, né? E a gente que está consumindo, a gente está trabalhando, e a gente está trabalhando demais para produzir demais para produzir todos esses excedentes que estão aí na sociedade, ô cacete! E, como se não bastasse, a gente está trabalhando por coisa que a gente às vezes nem precisava, né? Então, só que é aí que está, né? A gente com essa ideia de sacrifício, a gente continua trabalhando como se a gente tivesse que trabalhar e trabalhar muito, tá ligado? Para a gente se manter, mas a gente não precisa mais, hoje em dia, se você quiser viver sem trabalhar, você pode, tá ligado? Esse é o ponto. Se você quiser trabalhar meio período, você pode, se você quiser trabalhar uma vez por semana, você pode, você pode fazer o que você quiser. E, por que que eu sempre falo da questão de procurar empregos que sejam na maciota, né? Aí, agora sim, eu já vou entrar nesse conceito aqui de uma maneira mais profunda. Assim como o trabalho também na escola, né? Que a gente veio na época aí que todo mundo estuda. A gente forma o nosso caráter, o nosso pensamento, as nossas filosofias de vida dentro de uma escola, tendo aulas com professores de filosofia, de humanas, de matemática, enfim. A gente tem acesso a esse monte de coisa, fora a parte cultural também, né? São todas coisas lúdicas, né, moleque? Porque, pensa só, você fazer uma música, você não está produzindo nada. Se você não tivesse a sociedade que você tem hoje aí, por exemplo, mano, você ia ser músico. Como é que você ia viver da música? Você ia comer a sua música? Você ia usar ela para se vestir? Pensando que você é um homem da época das cavernas. O homem na época das cavernas, ele não tinha como viver de música, tá certo? Agora, hoje em dia, o homem já pode viver de música. Inclusive, os que vivem de música, vivem muito bem alguns, né? Chegam a ser muito ricos. Então, veja só que maravilha de sociedade que a gente tem, né? E a parte de cultura, de pintura, de arte, de própria internet, os games, os esportes, tudo isso. A gente tem sinais jogados na nossa cara, velho. Que tudo isso surgiu aí no século XX, da forma que é hoje, né? Por mais que as coisas existissem antes, mas não era que nem é agora, assim. Hoje, a gente está no nível de amadurecimento dessas atividades que está jogando na nossa cara, velho. O mundo é diferente, a vida é diferente, né? Então, a gente tem muitas possibilidades e, porra, a gente ainda continua pensando o trabalho da maneira errada, da maneira do sacrifício, da maneira da obrigação, da maneira do que é chato mesmo, é ruim mesmo. A vida é assim mesmo, saca? Agora, quando você pensa no mindset aí, nesse conjunto de ideias de conseguir empregos na maciota, você já vai pensar diferente. Por quê? Se você vai escolher um trabalho, vamos supor, hoje você está saindo da sua casa aí para escolher um emprego, uma carreira, fazer um vestibular. Aí você tem que olhar primeiro para dentro de você, velho. E aí eu acho que é um grande problema, né? Porque a gente, às vezes, não tem autoconhecimento. Mas só depende da gente ter autoconhecimento, velho. É só a gente se autoconhecer. Acho que é uma das coisas mais, assim, que a gente consegue executar independentemente de qualquer coisa. Você não precisa de um curso para o autoconhecimento. Você não precisa se matricular, fazer um ensino superior para ter autoconhecimento. Não, mano, você mesmo vai se conhecer. Como? Experimentando coisas, tá ligado? Vendo o que você gosta, o que você não gosta. E principalmente achando aquele ponto que, ah, porra, aqui tá bom, beleza, tá ligado? Então tá ótimo, tá legal aqui. Vou ficar aqui, vou me sentar e vou aproveitar a sombra. Aí depois que você enjoar da sombra, você levanta, dá mais uns passinhos, entendeu? Aí é sempre aquela ideia de expandir a sua zona de conforto, sem nunca ficar correndo demais, né? Querendo fazer muita coisa. E quando vem na maciota, vamos supor que eu sou um cara procurando emprego na maciota, eu vou querer fazer uma coisa que eu sei fazer bem e rápido, de preferência. Principalmente se eu tiver flexibilidade de horário, né? Se for um freelancer, alguma coisa assim. Ou mesmo se eu for empreender, eu vou ter que achar alguma coisa que eu faça bem, velho. Além de gostar, eu tenho que saber fazer bem. Porque não adianta nada eu gostar de alguma coisa. E isso é assim, é uma coisa que você vai descobrir só quando você tá com uns 30 anos, mais ou menos. Você já passou pelo menos 10 anos trabalhando com alguma coisa, né? Porque não que seja o meu caso, tá? No meu caso eu até gosto. Gosto bastante do que eu faço na minha carreira. Graças a Deus eu escolhi bem. Mas assim, você, às vezes, você escolhe um trabalho que você gosta de fazer aquilo, beleza. Mas às vezes você não é tão bom fazendo aquilo, você vai ter que pôr muito esforço em cima do seu trabalho. E é por isso que eu digo que tem uma cultura muito errada por aí. Que o pessoal tá falando, não é esforço mesmo, é sacrifício. É trabalhar mais, ter mais, querer mais. Só que isso não é sustentável ao longo prazo, saca? Então, de repente, se eu tô trabalhando com alguma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não faço bem, não adianta, velho. Eu não vou ser produtivo, tá ligado? Então não é na maciota esse trabalho. Esse trabalho, ele é sacrificante. Por quê? Porque eu vou estar sempre me esforçando, além do meu nível natural. O bacana é quando você trabalha na maciota, é que você... Não precisa se esforçar, as coisas saem naturalmente. Sabe aquela matéria na escola que você não estudava e tirava uma nota boa? Basicamente é isso, cara. Eu leio muito bem na minha época de escola. Eu nunca estudei, velho. Eu nunca fui aplicar de ficar estudando, de ficar... Só fazia as lições mesmo da aula ali. Chegava na prova, eu ia bem, mano. Tirava nota A, nota B, né? 9, 10, 8, entendeu? Era sempre por aí. Nem todas as matérias eu era assim. É até engraçado. As matérias que eu ia pior era Educação Artística e Educação Física, velho. Eram as matérias que eu ia pior. São as matérias mais na maciota para o senso comum, né? Mas, para mim, era muito mais fácil resolver uma equação. Sei lá, escrever uma redação, alguma coisa ali. Dar uma opinião sobre um texto de literatura. Fazer uma análise morfológica de alguma coisa. Lembrar de fatos históricos. Para mim, sempre foi na maciota. Eu nunca precisei me esforçar. Inclusive, eu acho que o único esforço que eu cheguei a fazer foi na época que eu fazia cursinho para entrar na faculdade. Mas, mesmo assim, eu não era aquele cara que chegava em casa e ficava estudando. Mesmo porque eu estudava de manhã na escola e de tarde eu ia para o cursinho. Eu chegava em casa 9 horas da noite. Saía de casa 6 horas da manhã. Então, eu não tinha tempo para ficar estudando, tá ligado? Não dava. Eu não estudava nada. E consegui passar. Claro, não passei na faculdade pública. Não passei, não. Mas eu peguei uma bolsa, mano, integral na faculdade particular. Para ir na maciota, tá ligado? Era uma faculdade boa. Aí eu fui lá, fiz essa faculdade e tal. Eu lembro muito bem que aí você vê a coisa do esforço versus a maciota. Eu sempre fui bem nas matérias ao ponto na faculdade que eu só fazia as provas. Eu não fazia trabalho nenhum. Eu não gostava de fazer trabalho, velho. Porque o trabalho era chato. Você tinha que ficar se esforçando. Era fora do horário da faculdade, né? Você tinha que ficar lá fazendo. Aí, às vezes, tinha trabalho que era em grupo. Nossa, era muito chato, velho, fazer trabalho. Então, o que eu comecei a fazer? Eu percebi que eu tinha tão bem nas provas que eu não precisava fazer os trabalhos. Se eu fizesse as provas e os trabalhos, sei lá, eu ia fechar com nota 9, 10, 8, vai. Agora, se eu só fizesse as provas e zerasse nos trabalhos, eu passava na nota de corte lá, 5,5, 6. Eu falava, ah, mano, vou só fazer as provas. Eu perco menos tempo. Aí eu comecei a fazer isso. Beleza, fui tocando a faculdade de boa na maciota, né? Lembrando, porque isso é o desequilíbrio, né, cara? Porque é aquilo, em vez de eu fazer uma prova aqui, mais ou menos, e me esforçar e fazer um trabalho, mais ou menos, e passar, não, eu ia, eu desequilibrava na prova. Eu ia muito bem na prova, porque dava muito menos trabalho. E aí chegava no trabalho, eu não fazia. Aí, tipo, ficava 10 e 0, dava 5, né? Por exemplo, mais ou menos essa aí é a ideia. É claro que, às vezes, a prova tinha um peso maior, então eu tirava um 8, 9, eu já dava pra passar, porque os trabalhos, às vezes, tinham um peso menor. Então, é por aí, mano. Na faculdade que eu fiz, uma média era 7, e a outra era 5,5, né? Então dava pra passar na maciota, velho. Sem precisar fazer muito esforço. Então, no trabalho, se aplica a mesma coisa. Às vezes, se você procura um emprego com essa cabeça de, ah, eu preciso de um trabalho que seja sacrificante, você vai se fuder a vida inteira. Aí você vai estar com 30, 40 anos aí, fazendo uma carreira que você tem que se esforçar demais, fazer hora extra, aí você vai ter outras demandas da vida, você vai ter menos energia, eventualmente, e você vai ter que continuar sustentando aquele sacrifício. É claro que as habilidades a gente desenvolve, né? Mas é foda, velho. É muito foda. Então, se a gente sai desse caminho da vida clássica, a gente tem muito a vencer. E se a gente pensa em trabalho na maciota, um trabalho que seja divertido, que tenha flexibilidade, né? E busque esse tipo de trabalho, né? No caso, é o que eu tenho buscado, aí tem dado certo. Não é um trabalho, assim, que é um trabalho sem futuro. Não, muito pelo contrário. É um trabalho bacana e que, assim, eu preciso me esforçar muito menos porque eu já tenho aquele talento nato pra fazer aquilo, vamos dizer, né? Eu tenho conhecimento de saber aquilo que eu vou bem, e aí eu faço aquilo que eu vou bem. E é fácil, velho. Eu sou promovido de boa. É claro, né? Eu nunca vou chegar a ser CEO, gerente, diretor, até porque eu não gosto dessas coisas, assim, que você tem que ficar gerenciando pessoas, né? Eu não gosto disso aí. Eu prefiro ter um trabalho aqui de sênior, aqui mesmo, que eu acho que o máximo que eu posso pensar na minha vida de chegar aí na minha carreira de programação é arquiteto, mas gerenciar essas coisas assim, não, velho, não. Não, eu quero continuar fazendo aquilo que eu faço bem e com facilidade, né? Claro que estudando tecnologias novas e tal, mas, em essência, o trabalho que eu faço tá ok, tá tranquilo. Por quê? Porque ele é na maciota, ele não é um trabalho sacrificante, não é um trabalho que me demanda ficar estudando demais porque eu tenho, assim, eu tenho facilidade pra isso, né? Então, quando eu digo pra você busque um trabalho na maciota, eu quero dizer isso, busque, tenha autoconhecimento pra que você descubra entre as coisas que você pode ganhar dinheiro. uma que você faz com facilidade porque aí você vai conseguir fazer aí de boa, mano. Uma coisa que eu adorava na faculdade era quando você terminava a prova e podia ir embora porque, tipo, eu terminava as provas muito rápido e podia ir embora. Era a melhor coisa, tá ligado? Pra mim, eu tinha o retorno. O retorno pra mim era poder sair de lá, sair embora, mano. Muito bom. Uma das coisas mais gostosas da vida, pra mim, pelo menos, que eu mais gosto, é quando eu tenho essa possibilidade. Terminou, vai embora, tá ligado? Tipo, não precisa ficar aqui fazendo hora, fazendo sala. Esse é o maior incentivo que existe pra mim, cara. E por isso que eu gosto de trabalhar com flexibilidade. Gostava de ser freelancer, né? Eu gostava também da vida, assim, de trabalho remoto mesmo. Você tem um objetivo, ó. Tem tal dia pra você entregar o negócio. Beleza, mano. Eu faço, chegando no dia eu entrego. Obrigado? Tipo, esse que é o espírito da coisa, né? Esse que é o que eu quero dizer com isso. Você precisa ter prazo e você precisa entregar. É isso, basicamente. Você não precisa nada além disso, né? Então, quando eu falo da maciota, é mais nesse sentido aí. Não é nem muito naquele sentido clássico. Às vezes a pessoa pensa na maciota, trabalho sem futuro. Trabalho de ficar lá sentado o dia inteiro na TV, na portaria de um prédio lá, sem ter que fazer nada. Não. Esse trabalho é muito mais sacrificante. O que eu menos gosto no trabalho são os dias que não tem coisa pra fazer, tá ligado? Eu gosto do que eu faço porque quando eu tô fazendo, trabalhando aquilo que eu gosto, o tempo passa rápido. E quando você está trabalhando, seu principal objetivo é chegar ao final da jornada de trabalho. Pelo menos quando você não tem flexibilidade, né? Então, trabalho remoto flexibilidade é outra história. Mas, trabalhando no escritório, eu lembro, mano, a coisa que eu mais queria todos os dias, minha meta, meu objetivo de todo dia era chegar às 6 horas da tarde pra ir embora. Então, como eu fazia uma coisa que eu gostava, eu amava quando tinha atividade porque eu ficava o dia inteiro fazendo, mano, eu passava rapidinho o dia e aí eu ia embora eu ficava feliz, ia pra casa, jogar meu videogame, tá ligado? Fazer minha atividadezinha física, dormir, né, mano, comer, e aí beleza, aí rapidinho chegava sexta-feira também, era mó bom, velho. Só era ruim porque aí acabava o final de semana e chegava a segunda de novo. Então, olha aí a vantagem, né, que você tem quando você muda seu mindset. Então, acho que por hoje é isso, né? Nessa filosofia aí do jovem tranquilão, trabalho na maciota, né, quando você tá construindo seu próprio caminho, você sai dessas amarras aí da sociedade, daquilo do padrão, do status, deixa de ver propaganda, né, e de repente, dependendo do trabalho na maciota que você arrume e das suas habilidades, você pode até ter uma vida muito confortável, desde que você não fique metido em meios aí que as pessoas estejam com a cultura do sacrifício. É aquela história, às vezes você tem uma carreira que você ganha, a média brasileira aqui, a média salarial do brasileiro é dois mil reais por mês, mano. E assim, na minha área, um júnior ganha mais do que isso. Então, se você não estiver metido em um meio onde todas as pessoas são da sua área, e é aí que eu acho que o escritório também é tóxico, porque vamos supor, ah, o ser humano tem essa tendência a se comparar, né? Então, você tá numa roda ali que a média salarial é dez mil reais, então, às vezes, você ganha oito, você já ganha quatro vezes mais do que a média do brasileiro, mas você ainda se sente pobre, você tem que se esforçar pra poder conquistar aqueles status. Agora, se você, de repente, tá fora do escritório, você trabalha remotamente, você se relaciona com pessoas que estão na média salarial do brasileiro, porra, você tá com a vida muito tranquila, velho. Você tá de boa, você não se esforça tanto, e você ainda não tem. Por você, que eu falo do meio social, da questão de você... Isso te traz ambição, né? Isso te traz aquela vontade de querer coisa. Então, se você tem coisas assim, que na Maciota, você pode ter coisas que, às vezes, as outras pessoas que você tá vivendo ali, elas precisam se esforçar pra ter aquilo, então, aquele é o padrão, né? Da sociedade que você tá. É muito legal, mano. Tim Ferriss fala isso no livro dele, porque ele ganha em dólar e ele vai gastar nos países aí que a moeda é desvalorizada, tá ligado? Então, ele fala que, porra, lá nos Estados Unidos, que é a terra natal dele, eu achei sensacional. Falei, caralho, esse Tim Ferriss aí, ele é na Maciota também, é um cara tranquilão. Eu quero ser que nem esse cara um dia, porque ele é milionário e é tranquilão, né, mano? O livro dele chama Trabalho 4 Horas Per Semana. Eu falei, porra, é isso aí que eu quero pra minha vida, né? E o que que ele fala nesse livro? Que ele ganha em dólar e ele gasta, tipo, em pesos argentinos, por exemplo. Então, ele consegue ter uma vida de milionário lá com dinheiro que nos Estados Unidos o cara vai ter uma vida de classe média, saca? Então, ele fala assim, e ele já é muito mais que classe média, né? Ele já é um milionário. Então, você imagina, um milionário num país ganhando em dólar gastando no peso argentino, pensa só, o cara tá bilionário, ele é um dos caras mais ricos do mundo profissionalmente, né? Então, a gente tem que pensar nisso, cara. Isso tudo vale muito sentido. Cara, às vezes a gente tem a falta de sorte de ter nascido no Brasil, né? O Brasil tem uma das moedas mais valorizadas do mundo. Então, dificilmente a gente pode ganhar em real e aproveitar essa... O que o Tim Ferriss fala no livro dele aí, dessa... Ele fala, ele dá um nome, mas é alguma coisa relacionada a câmbio, né? Ele dá um nome pra esse conceito. A gente não consegue fazer isso com o conceito, mas a gente consegue fazer isso vivendo num bairro mais barato, saca? Convivendo com pessoas, assim, mais simples. Então, a gente fica tranquilo, mano. Tranquilo. A gente não precisa se esforçar e a gente ainda não fica insatisfeito, mano. E eu acho que esse é o segredo pra felicidade aí, pra juventude eterna, pra viver uma vida tranquilona na maciota. Então, deixe seu joinha aí, se inscreve no canal. Volta aqui que domingo que vem, meio-dia, tem mais vídeo aí, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus aí, obrigado por assistirem meus vídeos. E vamos lá, mano. Vamos viver a vida da hora, tá ligado? Na maciota, na tranquilidade, sem precisar fazer muito esforço, muito sacrifício, que todos os dias possam ser um lindo sábado. Tchau, 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 tchau.